Oi gente, tudo bem? Gente, eu fiz algumas comprinhas do Boticário, que vocês ainda vão ver no vídeo de comprinhas Mas a minha revendedora mandou pra mim o novo Florata Flor Supreme Gente, eu nem sabia que ela ia mandar 75ml, novato, bora conhecer junto aí Eu tinha mostrado pra vocês lá naquele vídeo, lá no mostrando as novidades Mas vamos ver, o Boticário uniu duas das maiores sofisticadas flores da perfumaria Para criar a mais intensa fragança de Florata Florata Flor Supreme, Alde Parfum, que é o primeiro da linha, né, Alde Parfum É a alquimia perfeita entre a intensidade e brilho do Lang Lang E conhecida como a flor do amor, com a sofisticação da íris Sinta na pele a sensação de amores vividos intensamente Chique Alde Parfum, ó, caixinha assim O frasco na foto parecia lindo, né? Lindo também Lindo, 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 lindo Nossa, eu não tinha reparado isso Olha isso aqui, gente Olha Fazendo a capa de novo Fazendo a capa junto com vocês, gente, mais fácil Florata Flor Supreme Alde Parfum Que demagraça esse frasco, hein? Que coisa chique, parece coisa de Paris Esses perfumes assim, até parece um pouquinho Paris, né, que é perfume E aqui, aqui ele é fundo, ele é assim também, e tem tipo, é tipo como se tivesse uma flor aqui dentro Eu amo pra vocês ver A tampinha preta Aquelas, né, que fala tudo Um degradê meio dourado, assim, meio Pure Axis Frasco Eu ia borrifar na caixa, mas eu vou borrifar na outra mão aqui Vamos lá Nossa, vocês viram o borrifador? Amo borrifador assim, porque é tipo uma nuvem Nossa Senhora Olha Nossa, é muito diferente do que eu imaginava Gente, tem baunilha Tem baunilha, com certeza O que eu tô sentindo, primeiras impressões Não li mais sobre notas, até porque nem fala muito Mas eu vou falar muito na minha percepção Me parece que tem baunilha Flores E amadeirado Ele parece bem amadeirado Diferente Pelo menos do que eu tenho o costume de sentir até hoje Muito cheiroso Muito atual Gente, é muito cheiroso Tem alguma coisa aqui de fundo, meio arradida Como só as pimentas, assim Mas amadeirado Com fundo de baunilha Com a flor muito, muito cheirosa Deve ser essa flor Nossa, é muito cheiroso Será que vai ficar bem, gente? Porque é... É... Como é que fala? Ó, Portugal Origem Brasil Gente, nossa, é muito cheiroso Muito, muito fino Muito cheiroso Muito cheiroso mesmo Vou usar mais pra depois vir fazer a vizinha pra vocês Gente, eu tô tentando Pausar Tentando gravar em horários que cachorro não late Mas eu não sei o que que acontece Que os cachorros da vizinha tá Que tá, que tá, que tá, que tá, que tá Então, espero que vocês não se importem Pelo menos, né, agora Porque eu tenho muita novidade pra mostrar pra vocês Aproveitei que o tempo esfriou um pouquinho Então vim mostrar Aprovadíssimo também Por enquanto, o Enjoy Gostei mais do que eu imaginava Esse daqui é totalmente diferente do que eu imaginava o cheiro O frasco eu achei lindo Muito lindo Mais bonito que os outros Eu achei Achei muito rico, assim, sabe Deixar em cima do... Do... Da penteadeira Da onde você deixa os seus perfumes lá Ó, que coisa linda Olha esse aqui Combina com minha blusa vermelha Que eu dei mais glass Achei muito bonito Muito bonito Muito cheiroso Eu acho que não tem pimenta Mas tem alguma coisa ardida Que eu não sei explicar pra vocês o que que é Mais misericórdia, hein Misericórdia, hein O Boti arrasou Gente, vocês estavam curiosas De saber sobre esse perfume Sobre o Enjoy E quer a resenha Já deixa seu curtir aí no vídeo Pra eu poder saber Que vocês estão gostando E quem... Gente, quem me assiste E não me segue no YouTube E não me dá o migué, não Se inscreve aí no canal Tá bom? Vai vir muita novidade De agora em diante Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo